A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A Fábrica de Óculos da Família Armações Modernas, Qualidade e Preços Imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém Amados, tem Jesus, tem Maria, tem alegria Vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem é como Deus? Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos, ó arcanos de Deus, com a vossa espada e o vosso escudo De toda maldade do perverso inimigo São Rafael, o arcanjo Rafael, ele é o medicina de Deus, é o cura de Deus Traz para nós, Rafael, a cura do corpo, da alma, do espírito E vamos pedir também a proteção e a companhia do arcanjo Gabriel Que é o mensageiro de Deus, é o força de Deus Traz para nós, Gabriel, a força que vem do alto E uma mensagem de cura, de libertação e de vitória Em tudo isso que nós estamos passando Uma mensagem de vitória Amém, aleluia, glórias a Deus Amados, força e coragem, tá bom? Nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força Padre, está tão complicado, Padre, está tão difícil É verdade, para todo mundo, viu? Não está fácil para ninguém Mas vamos fazer a nossa parte Sempre dizendo, né? Lembrando que quem tem que ficar em casa Fazer a sua parte, fique em casa Se cuide, tá bom? Da sua saúde mental Assista um programa Assista um filme Faça um momento de oração De reza Descanse um pouco a sua cabeça Faça um exercício aí em casa mesmo Então se cuide Padre, eu tenho que ir trabalhar Padre, eu tenho que ir trabalhar Porque, não é? Então se cuide Você tem que ir trabalhar Você está no grupo que tem que sair de casa Não é direitinho Com a máscara Não é? Com essa questão aí Do distanciamento Enfim Se cuide para depois Você voltar para a sua casa Não é? E é assim Nós temos que fazer a nossa parte Não é? Tem gente que tem que ficar em casa Tem gente que tem que sair Tem que trabalhar Cada um fazendo a sua parte Com responsabilidade E isso vai passar Tá bom? Isso vai passar Então vamos ter Vamos manter a calma Vamos manter o equilíbrio Muito cuidado também Para não ficar muito tempo na TV Vendo essas notícias aí Que muitas das vezes A gente já sabe já o que tem que fazer Você que tem que ficar em casa Você já sabe o que tem que fazer Você que tem que sair para trabalhar Você também já sabe Então às vezes Muito jornal Muita informação Às vezes vai deixar a gente depressivo Às vezes vai deixar a gente um pouco Não é? Então calma Calma gente Calma Assista um filme Assista um programa Dê risada Não é? Esse joguinho aí Está na moda agora De tabuleiro Não é? Então também Distraia um pouco a mente Porque daqui a pouco A gente pira Tá bom? Daqui a pouco a gente Não é? O tique e o teco aqui Pelo amor de Deus Tá bom? Então força E coragem Lembrando né Que toda quinta-feira Sete e meia da noite Nós temos a live De Nossa Senhora Desatadora dos Nós Onde vocês participam Pelo Facebook Pelo Instagram E pelo Youtube Agora também Tá bom? E agora nós estamos com sinais De Libra né Para as pessoas Dos deficientes auditivos Tá legal? Bacana não é? E aí Também na quinta-feira Das seis da manhã Às oito da noite Direto De hora em hora Você pode estar recebendo A Eucaristia Não é? Para você se fortalecer Na sua fé Não é? E aos domingos Das seis da manhã Ao meio-dia E depois das cinco Às oito da noite Não é? Você também recebe A Eucaristia Na Paróquia São Paulo Apóstolo Na comunidade Nossa Senhora de Fátima E na comunidade Santo Expedito Assim estamos cuidando Da nossa saúde física E também da nossa saúde espiritual O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Derrama sobre nós Senhor A força do Espírito Santo Tira de nós Toda tristeza Tira de nós Toda angústia Tira de nós Senhor Todo desespero Passa na frente Maria Vai abrindo portas E portões Vai abrindo caminhos E estradas Vai abrindo casas E corações A mãe vai na frente E os filhos Protegidos Vão atrás Ao encontro Daquele que é o caminho Que é a verdade E que é a vida Que cura Que liberta E que venceu a morte Jesus Cristo Fica conosco Senhor Fica conosco Senhor Fica conosco Senhor Abençoa Senhor Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação Aonde quer que esta água Faspergida Que bata E retirada Todo o mal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém